Música Seis jornalistas e técnicos da TGB e da RDN iniciaram formação na Rádio e Televisão de Cabo Verde. O Medi-MJ15 manifestou a disponibilidade de trabalhar com o Presidente da República para o desenvolvimento do país. A nova direção do Movimento para a Alternância Democrática, MADEM-J15, eleita no último Congresso, foi recebida pelo Presidente da República. Após o encontro que durou mais de uma hora, Brema Camarã manifestou a disponibilidade do movimento em trabalhar com o Presidente da República no desenvolvimento da Guiné-Bissau. Na mesma ocasião, o político revela os assuntos abordados com o Presidente da República, destacando o desfecho do último Congresso, elogiando assim a postura do Presidente da República durante o Congresso, que decidiu unilateralmente desvincular-se do partido, no qual afirmou que, apesar de receber o apoio do MADEM-J15 nas presidenciais, ele é o presidente de todos os guineenses e que não vai fazer política partidária. De recordar que, no último Congresso do MADEM-J15, o Maru Sissoko embalou, enquanto o Presidente da República retirou publicamente a sua militância do movimento que o apoiou na última eleição presidencial. No quadro da celebração do Dia do Ministério Público guineense, o Procurador-Geral da República homenageou todos os antigos Procuradores-Gerales da República. Receberam diplomas de mérito. É uma empresa estatal da província de Hunan, na região autônoma especial de Macau. República Popular da China propõe ao governo de Nuno Gomes-Nabian um modelo de articulação de projetos de qualidade que beneficia a vida das populações. Muito agradeço ao governo de Nuno Gomes-Nabian um convite para o nosso deputado, nosso deputado. Ficamos muito contentes em receber convida pelo primeiro-ministro daqui na Episal e recebemos mesmo muito boas vindas. E através desta visita nós gostávamos de propor um modelo que é a articulação entre construção de projetos e comércio para conseguir depois dar desenvolvimento socioeconômico ao Guiné-Bissau, para beneficiar a qualidade de vida das pessoas. A Hunan Construction Investment Group é considerada uma gigante que pretende investir também nos setores tios como prioritários. Concretamente na área de construção civil, infraestruturas, centro de inovação de tecnologia e também na comercialização de castanha do caju. Para dizer é que a província de Hunan está interessada em exportar castanha do caju de Guiné-Bissau para ser transformada na China. Praticamente é mais um mercado. Não é segredo para ninguém de que há muitos anos atrás os brokers dos castanhos do caju são provenientes da Índia e do Vietnã. Futuramente instalar as máquinas ou então as fábricas de transformação de castanha do caju começando desde o produto de caju para aguardente, biscoitos, melmelado. A empresa vem ao país no âmbito do Fórum para a Cooperação Econômica e Comercial entre a China e os países africanos de língua oficial portuguesa. Como deve ter apercebido, a notícia que acaba de ver diz respeito a um grupo de investidores que pretende trabalhar na Guiné-Bissau. O grupo manteve um encontro com o primeiro-ministro Nuno Gomes na Bião. E é desta que vamos à notícia relativa ao Ministério Público guineense e às homenagens acontecidas. Diferente dos anos transatos, o Ministério Público escolheu a data do seu aniversário para homenagear todos os antigos procuradores-gerais da República em jeito de reconhecimento da valiosa contribuição destas personalidades para a formação do poder judicial guineense. Na sua comunicação no ato, o Procurador-Geral da República defende que é uma distinção justa, tendo em conta o bom desempenho que tiveram durante o exercício das suas funções. Merecem esses certificados de mérito por aquilo que fizeram na afirmação, na grandeza do Ministério Público. Assim, pela profundidade e qualidade dos trabalhos desenvolvidos enquanto Procuradores-Geral da República, em prol da afirmação do poder judicial e em especial do Ministério Público, constata-se que são produtos de uma paciente e meticulosa atividades intelectuais e operacionais exercidos por verdadeiros profissionais de direito, que partilham ideias e ideias, resgatam valores e atuavam como modelos das coisas sensíveis aos desidratos intelectuais entrelaçados no princípio da unidade que reze a nossa instituição, cuja atividade a favor da sociedade justifica o reconhecimento desses certificados destacando o exercício das funções de Procuradores-Geral da República. Um dos homenageados do dia, Juliano Fernandes, elogiou e agradeceu o Ministério Público pela iniciativa. Nós, quando damos as nossas energias, quando colocamos todos os nossos conhecimentos, as nossas capacidades ao serviço de contribuição na circunstância, no setor da justiça ou em qualquer outro setor, fazemos-lo de forma absolutamente desinteressada. Não o fazemos esperando receber qualquer contrapartida. Servimos o Estado da Guiné-Bissau, servimos a justiça da Guiné-Bissau, servimos o povo da Guiné-Bissau. Mas o exercício no Ministério Público afigura-se ainda mais complexo. Numa sociedade em que ainda não há essa conscientização jurídica, seja da parte dos cidadãos em geral, seja da parte, sobretudo, dos governantes, de quem governa. Não havendo isso, é extremamente complicado exercer no Ministério Público. É complicado de um lado, mas é fácil do outro. É só uma questão de quem estiver a exercer, olhar unicamente para a lei e para a sua consciência. Para Bacari Biai, os ex-procuradores-gerais da República devem ser exemplos a seguir por todos os futuros titulares desta pasta. O ano letivo 2022-2023 foi oficialmente aberto. Esta segunda-feira, o início das aulas foi marcado pela fraca comparência dos alunos nas salas de aulas. Os liceus Agostinho Neto e Rui Barcelo da Cunha resistaram fraca comparência dos alunos neste primeiro dia de aulas, que marca o início do ano letivo 2022-2023 anunciado pelo governo. De acordo com o vice-diretor de Agostinho Neto, a escola já está preparada tecnicamente para o começo das aulas. Os nomes, listas já estão colados, os professores já têm os seus horários. Tecnicamente já estamos em condição de iniciarmos aulas. E por que não iniciaram hoje? Iniciamos hoje, não iniciamos hoje, porque algumas dificuldades que nós temos, o caso, por exemplo, de semes do fim de semana. E hoje pedimos à associação dos alunos para nos ajudarem a organizar as turmas, para que amanhã todos aqueles que já pegaram o horário, aqueles que já conhecem as turmas, onde é que eles vão entrar, que entrem amanhã. A dificuldade da escola neste momento é a degradação dos passos, sobretudo das salas. Já fizemos todas as diligências com o Ministério para nos ajudarem a resolver esse problema, mas até então não é sorteio feito. Mas nós não vamos cruzar os braços em relação a esse problema. As salas que nós temos aqui, neste momento, são as salas úmidas. Essa condição é uma condição precária, em que o aluno não... É difícil aprender nesse tipo de ambiente. A abertura do ano letivo se deu numa altura em que os professores anunciaram a greve nas escolas públicas. No entanto, o presidente da Associação dos Alunos se mostrou preocupado. Porque neste momento todos os alunos querem regressar para as salas de aulas, mas infelizmente, por um motivo maior, a greve foi decretada pelos médicos, também pelos professores. Nesse contexto, queremos que o governo possa assumir a sua responsabilidade como entidade competente para resolver esta situação melhor. Estamos bem, as nossas salas de aulas estão numa situação muito desagradável. Portanto, não oferece uma melhor condição para que o aluno possa estudar melhor. E, portanto, queremos apelar ao governo que possa tomar a sua medida como uma entidade competente por isso. Já na Escola do Ensino Básico Unificado Salvador Alende, o primeiro dia foi aproveitado, segundo testemunhou, um aluno. Todos os estabelecimentos escolares visitados pela nossa equipa estão com fraca procura de matrículas, razão pela qual não encerraram as inscrições até o momento. Celebre-se hoje o Dia Mundial da Saúde Mental. Na Guiné-Bissau, a data serviu para o diretor clínico do Centro Mental falar das repercussões da Guerra de 7 de Junho de 1998 naquela instituição. O Instituto da Federação Mundial de Saúde Mental instituiu no dia 10 de outubro de 1999 o Dia da Saúde Mental que deve servir de reflexão aos profissionais do setor sobre a doença. O maior centro de saúde do país, Osvaldo Máximo Vieira, agregava mais de 60 doentes espirituais vindo de todo o país e da sua região. Mas a Guerra Civil de 1998 acabou por condicionar o funcionamento do centro, com a dificuldade de registrar apenas as consultas ambulatórias e seguimentos à distância. A situação que preocupa o diretor clínico do centro, com o propósito de se enterrar da real situação à TGB, efetuou uma visita junto das instalações e constatou que o centro funciona a meio gás, com dificuldade de várias ordens, desde medicamentos, camas para internamento, alimentação, entre outros. O diretor clínico do centro anima a intervenção do governo em criar condições para os doentes mentais. A reportagem da TGB encontrou no local um acompanhante que estimula o governo a assumir as despesas do medicamento em forma de ajudar as famílias carenciadas, que, segundo ele, é o maior problema para a recuperação dos doentes. O centro de saúde mental da Guiné-Bissau era das mais procuradas da sobre a região antes do conflito político-militar de 7 de junho de 1998, que destruiu por completo o centro. Jornalistas e técnicos da TGB e da RDN iniciaram esta segunda-feira uma formação na Rádio e Televisão de Cabo Verde. A formação enquadra-se no domínio das novas tecnologias de informação. São quatro jornalistas da televisão e dois da Rádio Difusão Nacional da Guiné-Bissau que, durante 15 dias, vão trocar experiências com os seus congéneres da RTC nos domínios da técnica e dinâmica de informação. A equipa visitou as instalações da RTC e mostrou-se satisfeito com a iniciativa das duas estações. Nós estamos aqui no quadro dessa parceria entre a RTC e a Televisão de Guiné-Bissau e a Rádio Difusão Nacional. Uma formação de duas semanas, de acordo com o programa. Portanto, a nossa expectativa é grande. Lembramos que a Guiné-Bissau e Cabo Verde são países irmãos, unidos com laços históricos de longa data. Portanto, a nossa estadia aqui, esperamos que durante esses 15 dias vamos aproveitar aquilo que Cabo Verde tem em termos de experiência, na parte ligada à informação, sobretudo da produção de conteúdos, talvez trocas de programação, tanto as técnicas que tem, o que tem mais avançado em relação à Guiné-Bissau. E, com certeza, também, eu acho que há de deixarmos alguma coisa também que temos. Espero sairmos daqui com uma experiência mais reforçada, porque hoje em dia fala-se na era da digitalização e Cabo Verde já tem uma experiência nessa área. Bom, espero, vamos trocar essa experiência para sairmos aqui mais reforçada no que diz respeito à rádio e televisão. Já notaram alguma experiência concernente aos meios? Alguma diferença, digo-a? Sim. Pelo menos no que vi na rádio e televisão, está tudo equipado com tecnologias de ponto, o que facilita enormes trabalhos dos jornalistas. Espero que um dia a nossa televisão também possa chegar a esse ponto, que vai nos ajudar muito nesse sentido. A TGB e a RTC assinaram um acordo de cooperação que prevê, entre outros pontos, a capacitação e troca de experiências entre os técnicos. De lembrar que os dois países têm relação histórica de longa data. A Ingeniência está a desenvolver um leque de atividades em Bissau. Ela tem uma carreira internacional. A atriz guineense com carreira internacional, Babtida Sayo, que se encontra neste momento no país, escolheu seis mulheres para interpretar, através de uma peça teatral, uma história baseada numa mitologia grega sobre infanticídio. Baptida está radicada na Bélgica e veio a Guiné-Bissau para tentar ajudar a internacionalizar o setor cinematográfico do país. Entre vários projetos produzidos para o mundo da sétima arte, a atriz focou na produção e apresentação da peça teatral e na realização de um festival cinematográfico em Bissau. Nascida em Bafatá, no leste da Guiné-Bissau, Babtida Sayo saiu do país com a família aos 12 anos para a Vietnã e de lá para a Bélgica, país onde estudou a arte dramática. Obrigada. Nesta nossa conversa, Babtida Sayo falou também dos invertidos valores morais na sociedade do país e sobre as dificuldades no mundo cinematográfico. No caso da Guiné-Bissau, a atriz avançou que apenas faltam o apoio governamental, pois a vontade e a paixão pela arte existem em abundância. Babtida orgulhou os guineenses pelo fato de ter falado crioulo numa das interpretações na série da produção belga. O novo governador da região de Bolama-Bissau concedeu uma entrevista exclusiva à televisão da Guiné-Bissau. Fernando Ié falou das dificuldades encontradas e as perspetivas. A nossa entrevista iniciou com as recordações do novo governador da região de Bolama-Bissau sobre os bons tempos da região, muito em particular a cidade de Bolama, onde tudo funcionava em pleno e onde todos os edifícios que albergavam os serviços públicos estavam em ótimas condições. Fernando Ié lamentou na entrevista o estado avançado da degradação de alguns bens imóveis, alguns até irrecuperáveis. As dificuldades são enormes, disse o governador. Fernando Ié afirmou que todos os sectores são prioritários e vê como a única saída para a região a criação e implementação de projetos com vista a imprimir uma nova dinâmica e desenvolver a região, contando com a participação e a responsabilidade de todos. Recorde-se que Fernando Ié, antes de ser nomeado governador da região de Bolama-Bissau foi diretor-geral dos serviços prisionais e ainda do turismo. O Partido para a Liberdade concedeu, portanto, fez a sua convenção. O evento aconteceu no último fim de semana. Sublema Amor à Pátria e Amor ao Povo decorreu na região de Tombali, de 7 a 9 de outubro, na secção de Casseca, setor de Cassini, a primeira convenção de Partido para a Liberdade e Desenvolvimento da Guiné, na qual o presidente Sessante foi reeleito por um mandato de quatro anos. Grato pela iniciativa, Regula de Cassebeti recorda aos participantes que o ato político vise essencialmente contribuir para o desenvolvimento da zona e convidou-os a trabalharem em prol de sucesso eleitoral do partido. Marcos Fonseca, militante do Palo DG, alerta sobre a necessidade de cumprimento escrupuloso do estatuto, rigor, disciplina e empenho individual de militantes para o crescimento do partido e exorta ainda a mudança da mentalidade com vista ao desenvolvimento dos setores sociais. Por sua vez, o reeleito presidente do partido convidou a população local a lutar de forma afincada para tirar o país da pobreza em que se encontra neste momento. O político sugiro igualmente aos participantes a questionarem os partidos políticos da origem dos fundos gastos nas campanhas eleitorais. Eduardo Pereira Cabral defende igualmente que a proliferação de partidos políticos deve ser a má gestão de coisa pública associada à forma de escolha de deputados desvalorizando a tese Partido Novo e promete ainda em caso de fora eleito alavancar o país. Pouco menos de três meses para eleições legislativas antecipadas, 500 delegados do ALTG provenientes de todo o país legitimam os órgãos do partido no sul do país. 162 jovens receberam os seus respectivos certificados. São formados em diversos domínios como é o caso do empreendedorismo. A ONG 1 Franco, da Comunidade Financeira Africana, realiza em Bissau a primeira edição da entrega de certificados a 162 jovens em diferentes temáticas, segundo conta o responsável. Informar, sensibilizar, apoiar e dar palestras para a realização dos projetos para um desenvolvimento sustentável. Esta é a primeira edição deste curso intensivo realizado. Tínhamos inscrito 250 jovens e agora, hoje, estão aqui presentes 162. Para um dos formadores, os jovens deveriam esforçar-se na busca do conhecimento. O conhecimento. Muitas das vezes passa na nossa cabeça o que é conhecimento. O conhecimento é a capacidade individual de cada pessoa para entender, aprender e compreender. Isso é um desafio que eu tenho convosco. A ONG 1 Franco já concretizou, já usou o seu conhecimento, a habilidade e hoje está a aplicar a atitude, atribuindo certificados de reconhecimento a cada um dos formandos que teve a oportunidade de concretizar as expectativas ou os parâmetros definidos para ter um certificado. Os formandos prometem por na prática os ensinamentos adquiridos. Porque um frango, um frango, podemos fazer algo benéfico. Para a madrinha deste evento, a Guiné-Bissau não pode se dar ao luxo de ter os jovens com talentos desperdiçados. A Guiné-Bissau não se dispõe ou não se pode dar ao luxo de ter talentos desperdiçados, exclusão social ou falta de envolvimento dos jovens. Os jovens não devem ser apenas arquitetos, neste caso, de suas próprias vidas, mas devem também contribuir para uma mudança positiva na sociedade. Para que os mesmos possam usufruir e refletir as suas aspirações, criatividades e talentos, bem como responder às suas necessidades. Façam a diferença, arrisquem, continuem arriscando, sejam ousados, criativos e inovadores. Em tudo o que vocês fizerem, que com toda certeza o resultado de suas ações será sempre diferenciado. São no total 162 jovens formados em oito semanas num curso intensivo na temática de administração, empreendedorismo, saúde sexual e reprodutiva, marketing e secretariado. completa a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção e até logo depois a pausa que lhe é habitual. Digna dos nossos agradecimentos e para si cá prossegue o Telejornal, que já vai na segunda parte. Começamos pela Gâmbia, cujas autoridades admitem a morte de crianças. consta que a morte é relativa ao consumo de chárapeiros. Neste bairro, existe uma corrida contra o relógio. Para evitar novos dramas, estes agentes da Cruz Vermelha vão de porta a porta vasculhar todas as casas para poderem recolher estes medicamentos contra a tosse no máximo e que provocou a morte de 66 crianças. Quando ouvi falar desta epidemia, tive medo. As crianças são muito sensíveis e é difícil compreender quando não vão bem. Não se sabe como exprimir. Nesta passada quarta-feira, a OMS emitiu um comunicado alerta concernando os quatro xaropos que contém uma grande quantidade de diatilene e de etelene, dissolventes extremamente tóxicos. Desolventes extremamente toxiques. Os quatro xaropos são xaropos contra a tosse e a constipação produzidas por Miden Pharmaceutical Illimitada na Índia. A OMS prossegue o seu inquérito junto a esta empresa e as autoridades regulamentares da Índia. A empresa em questão o laboratório indiano tinha sido muitas vezes multado e punido por Nova Delhi por sua grave falta em termos de qualidade. O Vietnã tinha proibido a venda destes medicamentos no seu território. Como é que esses produtos ou xaropos escaparam da vigilância das autoridades da Gâmbia? Eis aqui a explicação que deu à Agência Gambiana de Controle de Medicamentos. Todos os importadores devem registrar os seus produtos no país. Infelizmente, remédios como xaropes para a tosse ou a prometazina não estão na lista de medicamentos prioritários. Daí, não passaram no processo de registros. Ontem, o presidente Gambiano anunciou uma série de medidas. Ordeno uma ação imediata e com o Ministério da Saúde trabalha com o gabinete do Procurador-Geral da República para rever e pôr em dia a lei sobre os medicamentos e os produtos seminares. A lei sobre o Conselho das Farmácias assim como todos os outros quadros legislativos e regulamentares. são associações. Precações essas que vêm um pouco tarde, porque no passado mês de julho tinha sido lançado um inquérito pelas autoridades gambianas. 28 crianças tinham morrido por insuficiência granal aguda. Foi preciso esperar até o dia 23 de setembro para que os produtos sejam retirados do mercado. e no dia 5 de outubro lançar esta campanha em todo o território gambiano. Mas este xarope poderá passar para outras fronteiras e atingir via mercados informais outros países na África ou mesmo na Ásia. Terminou o processo de diálogo inclusivo no Cháter. O general Idris Debi Itino foi designado presidente de transição e consequentemente pode concorrer às próximas eleições. Foi desta forma que o general Mahmoud Yissouf entrou no Palácio 15 de janeiro neste sábado. Apesar de ser o presidente da transição do Cháter, pronunciou o discurso de encerramento desta longa sessão que foi o diálogo nacional soberano e inclusivo e imaginar pensar no Cháter no futuro. Um Cháter que quer sobre os sinais da reconciliação e fez uma promessa o de libertar os prisioneiros de guerra pertencentes a diferentes grupos rebeldes no passado mês de agosto. O engajamento foi tomado no ano passado. Convido a todas as forças políticas e sociais que não participaram neste diálogo para se aproximarem dos resultados porque tudo isso não passa do progresso do país. Quero lhes fazer recordar de que estamos num diálogo contínuo permanente para construir uma nação que nos junta e que é nosso e por isso valerei sem largar. Entre as decisões que são imediatamente executórias houve engajamentos que não foram tomados em conta e desta forma a transição foi prolongada para dois anos até as eleições presidenciais. Nações Unidas crescente vermelho bem como outras organizações estão preocupadas com a situação do clima. A realidade deve-se ao aumento da temperatura no planeta. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022 vai ser realizada entre 6 e 18 de novembro no Egito. Há menos de um mês do encontro a ONU a Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho pediram que o mundo fique atento às ondas de calor futuras e evite um grande número de mortes. Em um relatório conjunto as organizações alertaram nesta segunda-feira que regiões inteiras do planeta vão se tornar inabitáveis nas próximas décadas devido ao fenômeno. As ondas de calor também vão ficar mais frequentes e intensas. De acordo com o documento elas podem atingir e ultrapassar limites fisiológicos e sociais dos humanos principalmente em regiões como o Sahel e o Sul e Sudoeste da Ásia. O relatório explica que em quase todos os territórios em que há estatísticas disponíveis as ondas de calor constituem o perigo climático mais mortal. As ondas de calor causaram algumas das catástrofes mais mortais já registradas. O estudo lembra que atingiu a Europa em 2003 e deixou mais de 70 mil mortos e que a onda de calor que a Rússia viveu em 2010 matou 55 mil pessoas. Especialistas esperam que as taxas de mortalidade ligadas ao calor extremo sejam muito altas comparáveis em magnitude a todos os cânceres até o final do século. O exército russo intensifica combates em diferentes cidades ucranianas. Ataques coordenados fizeram pelo menos 60 mortos bem como feridos. A onda de bombardeios coordenados lançados pela Rússia nesta segunda-feira contra várias cidades ucranianas deixou vários mortos e dezenas de feridos. O presidente Vladimir Putin confirmou os ataques maciços e prometeu respostas severas em caso de novos ataques da Ucrânia contra a Rússia. Os bombardeios acontecem depois que uma explosão destruiu parcialmente a estratégica ponte da Crimeia. Esta é a maior campanha de ataques na Ucrânia em meses e coincide com uma reunião do Conselho de Segurança convocada pelo presidente russo. Vários líderes europeus condenaram os ataques. Estou chocada com o ataque violento a Kiev e outras cidades ucranianas. A Rússia mais uma vez mostrou ao mundo o que representa. É terror e brutalidade. Os responsáveis devem responder por isso. Estamos de loto pelas vítimas e envio meias sinceras condolências aos nossos amigos ucranianos. Eu sei que eles não serão intimidados e eles sabem que estaremos ao lado deles pelo tempo que for necessário. O exército ucraniano informou que as forças russas dispararam 75 mísseis contra cidades de todo o país em uma série de ataques que incluíram o uso de drones iranianos lançados de Belarus. O último bombardeio contra a capital ucraniana remonta ao final de junho. E a atualidade bélica entre Moscou e Kiev que damos por terminada esta edição do telejornal a partir da televisão da Guiné-Bissau. Obrigado pela atenção, boa noite, despedimos-nos de si, mas ainda devemos voltar já no Jornal Nacional. Fique bem. Sous-titrage Sous-titrage